Ah, que saudade, que saudade de ouvir Tua voz ao entardecer Ah, que vontade, que vontade de voltar ao jardim da inocência Se eu pudesse, voltaria atrás E não faria novamente o que fiz Troquei minha comunhão pela escuridão da noite Em trevas tornei os meus dias Em trevas tornei os meus dias